O programa Minha Casa Minha Vida vai construir mais 3 milhões de moradias a partir de 2015. Até agora, quase 6 milhões e meio de pessoas já receberam uma casa pelo programa de habitação. E veja também, limitado em 9,65%, o reajuste de planos de saúde individuais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A seleção brasileira já está em Fortaleza para disputar amanhã uma vaga na semifinal. O jogo vai ser contra a Colômbia. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre como é que está o clima e a preparação aí do país há 10 dias do final do campeonato. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Quem tem viajado de avião pelas cidades para assistir os jogos, conta em 12 aeroportos com espaços de convivência, com internet gratuita e videogames, por exemplo. A repórter Isabela Azevedo foi conhecer um desses locais no Galeão, aqui no Rio de Janeiro. O aeroporto passou por mudanças para receber os passageiros. Confira. Quem chega ao Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional do Galeão, encontra uma estrutura totalmente renovada. As áreas de desembarque e embarque do setor A no Terminal 1 passaram por reformas. Cadeiras e sinalizações também foram trocadas. Já o Terminal 2 recebeu uma área nova no embarque, com 34 balcões de check-in e mais de 11 mil metros quadrados na área restrita. As reformas dos dois terminais foram feitas pela Infraero e tiveram um investimento total de 354 milhões de reais. A expectativa é aumentar a capacidade do aeroporto de 17 para quase 31 milhões de passageiros por ano. Ele ficou maior, então está sem muito tumulto, entendeu? Então está tranquilo, está bem, graças a Deus, está ótimo. Eu achei que eu fosse chegar aqui encontrando o porto tumultuado, problema para passar na Polícia Federal, mas a gente chegou tudo tranquilo, check-in super rápido, vazio, Polícia Federal vazia, tudo ótimo. Não tivemos problema nenhum, nenhum, nenhum. E durante o torneio, o Galeão ganhou um espaço para receber os turistas, entre um voo e outro, e até aqueles que querem dar um tempinho antes de seguirem para o estádio do Maracanã. É o projeto Fanzone. A iniciativa é uma parceria entre a Infraero e a Caixa Econômica Federal. A estrutura conta com internet sem fio, televisores e jogos. Há até quem aproveite o local para tirar uma soneca. No total, foram montados 12 Fanzones em 10 cidades-sede. Além daqui do Rio de Janeiro, receberam espaços como esse, Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Manaus e Fortaleza. Este turista de São Paulo foi resgatado do saguão por um dos voluntários do aeroporto. Eu estava jogado lá no meio do saguão, procurando uma tomada e estava trabalhando no meu computador. Aí me resgataram. Tem que ser bem divulgado porque, pô, isso aqui é muito bom. Para turista, isso aqui vai salvar bastante gente. Conforto para quem está encarando uma maratona de viagens pela cidade-sede da Copa. Muito bacana, eu adorei. Adorei a organização, tudo muito bem organizado. Adorei. Muito lindo, maravilhoso. Não pensei que aqui no aeroporto eu tivesse uma estrutura tão linda assim. E as Fanzones já receberam cerca de 265 mil turistas, número que corresponde a mais de três maracanãs lotados. Quem mais frequenta são homens entre 25 e 34 anos que chegam em grupos de amigos. E agora vamos a Salvador. O som dos tambores encanta os torcedores que passam pela capital baiana. O que é que a Bahia tem? Pergunte aos baianos. É um povo animado, agitado, que gosta de festa. É o povo daqui que é muito alegre, a energia deles que é contagiante. Ou se quiser saber a opinião dos visitantes. É maravilhoso. Oh, é maravilhoso. Primeira capital do Brasil. Salvador é uma grande mistura de raças, culturas e belas paisagens. O centro histórico da cidade e as ladeiras do Pelourinho. São atrações à parte e impressionam os visitantes. Uma atração que chama a atenção é a capoeira, por exemplo. Mistura de arte marcial, dança e luta, a capoeira é uma expressão típica do Brasil, muito difundida na Bahia. Para mim, ela é arte, é dança, é malícia, é filosofia, é educação, é coreografia, é teatro, é sagacidade, é religião, é cultura. É muito importante que ela esteja no mundo para abrir os olhos do povo para a nossa história. No calendário baiano, o dia 2 de julho é especial. Dia da Independência da Bahia é comemorado desde 1823, quase um ano depois da proclamação da Independência do Brasil. O cortejo homenageia a vitória das forças brasileiras sobre as tropas portuguesas na Bahia, um dos últimos focos de resistência dos europeus depois da proclamação da Independência do Brasil. Mas durante a Copa do Mundo, Salvador tem uma programação cultural agitada, como o projeto Grande Dança Brasil, uma iniciativa do Ministério da Cultura em formato de flashmob, termo em inglês que significa algo como mobilização relâmpago. Essa estrutura coreográfica é uma coisa bem simples para que qualquer pessoa que esteja passando, que irá pegar a sequência e executar junto com esses 14 participantes. Uma apresentação inusitada e rápida, menos de 5 minutos, mas que faz muito sucesso. Flashmob é a primeira vez, eu participo, os colegas também, e vai ficar documentado, vamos ficar para a história, né? E com um grande coreógrafo que é Carinho de Jesus. E estamos felizes, sim, por participar da primeira vez de um flashmob em Salvador, né? Outra mostra da música é o já tradicional Festival de Música Instrumental da Bahia, que chegou à 19ª edição. Reunindo atrações locais e até internacionais, atraiu muita gente. Não é presa a gêneros, não é um festival de jazz, não é um festival de música contemporânea, é tudo isso junto, música afro, chorinho, qualquer música vinda dos instrumentos. Uma mostra de uma Bahia que encanta a todos. Em tudo por aqui tem mais que festa, qualquer toque tem um porquê. Dia a dia de amor e resistência, a Bahia sabe parir. És uma eleiteira do Brasil, tu tem tantos dinhos de som, mil segredos no baú. Isso é a Bahia. Para receber o torcedor de braços abertos, a cidade de São Paulo se preparou para o Mundial. Além das opções de lazer, a rede hoteleira e os restaurantes capacitaram os profissionais e até adaptaram o cardápio para agradar o turista. É o que conferiram Leonardo Meira e Gilmar Vaz. Queijos, hortaliças e temperos. Tudo pronto, as empanadas, esse tipo de salgado de origem chilena, ficam à disposição dos clientes. A iguaria tem acompanhado os torcedores que assistem os Jogos do Mundial nesse estabelecimento da Vila Madalena. Essa superação foi muito importante para todos nós, porque tivemos que contratar oito extra, rapazes para trabalhar de extra, moças. E tem sido muito bom, bom atendimento para os estrangeiros, não temos reclamação de estrangeiro. Para receber os turistas, o cardápio também está disponível em inglês. E os funcionários foram capacitados para receber os clientes que falam outro idioma. Desde o início da Copa, o movimento já aumentou em 40%. Tem nos ajudado muito, e foi muito bom a vinda desses estrangeiros. A gente não nos esperava que fosse acontecer isso. Em dia de jogo, as ruas dessa região de São Paulo ficam tomadas de torcedores. Pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo indica aumento de 80% na frequência aos bares da região. Os dados mostram ainda aumento de 150% na procura pelas centrais de informação turística. E um levantamento nas redes sociais mostra que a maioria das postagens sobre a cidade tem sido positiva. 98,7% do total. O povo está sendo bem receptivo. É uma sensação, uma emoção bem diferente a Copa sendo aqui no Brasil. O pessoal está muito, muito emocionado mesmo. Além de bares e restaurantes, a Copa também tem movimentado o setor de hospedagem aqui na região da Vila Madalena. É o caso desse hostel que sempre fica assim, cheio de estrangeiros que vêm acompanhar o Mundial na capital paulista. O inglês Pete veio com mais dois amigos. Depois de Rio de Janeiro e Santa Catarina, é a vez de conhecer a metrópole paulistana. Destaque para a hospitalidade brasileira. Já o holandês Tom mostra as fotos que tirou em terras brasileiras. Ele e um amigo estão fazendo um tour pela América do Sul. Em tempos de Copa, o Brasil não podia ficar de fora da programação. Estão confiantes com o time dentro de campo e surpresos com a realidade que encontraram ao chegar no país. A atmosfera aqui é diferente porque é o World Cup. Eu realmente gosto de ficar em São Paulo. É realmente ótimo. A proprietária do hostel conta que a programação para os hóspedes está diversificada. E a expectativa é transmitir uma imagem positiva da cidade, que incentive os turistas a voltarem mais vezes. A gente está tendo uma experiência super positiva porque a ideia do hostel, o hostel realmente está preparado para receber o estrangeiro. Com a recepção bilíngue, eu multilingue e até a gente gosta de treinar esse, gastar esse inglês. E a gente está conseguindo realmente fazer o que o hostel se propõe a fazer, que é a integração das pessoas e a propor atividades. Animar mesmo, o pessoal está bem animado. A Copa do Mundo empolga não só os torcedores que ficam ligados nos jogos. Também incentiva o comércio e a produção local. A expectativa é que só em São Paulo o impacto econômico ultrapasse um bilhão de reais. A primeira fase da Copa do Mundo em São Paulo revela números otimistas e que superaram as expectativas. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo. O número de visitantes na cidade já soma quase 350 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. O que nos deixa muito satisfeitos é o turista dizer o quanto São Paulo tem que ele não sabia, de gastronomia, de cultura, de outras coisas, e que ele pretende voltar nos próximos anos, confirmando as estatísticas de outras cidades que fizeram Copa do Mundo ou Olimpíadas. A maioria dos turistas tem entre 30 e 39 anos. Os estrangeiros vêm principalmente da Argentina, do Chile e Uruguai. Já a maior parte dos brasileiros são do interior do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O meio de transporte preferido é o metrô, seguido do carro e ônibus. Gastronomia, vida noturna e opções de compras são apontados como os grandes diferenciais da maior metrópole da América Latina. Os gastos dos turistas também aumentaram nesse período da Copa. Passaram de R$ 1.800 para R$ 2.000 entre brasileiros e quase R$ 5.000 entre estrangeiros. Com isso, vão ser injetados R$ 1 bilhão na economia da cidade. É um ponto de inflexão importante agora para nós do turismo, que estamos militando há muito tempo para o trade turístico. Finalmente, nós possamos colocar o turismo em definitivo na agenda de desenvolvimento, na agenda econômica, com a priorização que o turismo brasileiro merece. Sabemos que podemos ganhar muito mais a partir dessa Copa, atenção política, atenção econômica, para que nós possamos atingir também, a exemplo de outros países, o turismo atingir percentuais no PIB muito mais significativo do que os R$ 3.7 que nós temos hoje. É isso. E amanhã vamos torcer pelo Brasil e torcer para que a gente não precise nem de prorrogação e nem de pênaltis. Renata. Com certeza, Thais. Obrigada pelas informações e boa noite. Uma nova oportunidade para quem ainda não conseguiu realizar o sonho da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foi anunciada nesta quinta-feira a terceira etapa do programa. A próxima etapa do programa começa em 2015. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a meta do governo é contratar 3 milhões de casas a partir do ano que vem. O nosso objetivo é deixar claro que é possível contratar agora 3 milhões de moradias. 3 milhões de moradias. Porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo o subsídio quase integral. E nós precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos, discutir com prefeitos para que isso ocorra a partir de 2015. Elisarda é uma das pessoas que já recebeu uma casa pelo programa. Ela conta que há 30 anos tenta comprar a casa própria, mas só agora conseguiu realizar esse sonho. No início eu morei de aluguel, depois eu fui morar em uma casa de uma amiga minha de favores. Quando eu morei lá, acho que 12 anos, até que eu recebi meu apartamento. Eu entrei em pânico, fiquei eufórica, fiquei muito feliz. Para participar do Minha Casa Minha Vida é preciso que as famílias estejam dentro da faixa de renda do programa, que é de até 5 mil reais por mês. A presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda que a preferência do governo é que as casas fiquem no nome das mulheres. Está no nome da mulher porque a mulher é um centro da família. Existe também a modalidade rural destinada aos agricultores familiares e para quem trabalha no campo, com renda anual bruta de até 60 mil reais. O detalhamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida ainda está em discussão no governo, com empresários e também com movimentos sociais. O anúncio dessa terceira etapa foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff, com a entrega de 5 mil residências também pelo programa a 10 municípios. A repórter Daniela Almeida acompanhou e tem as informações. As unidades habitacionais entregues nesta quinta-feira estão localizadas em sete estados, mais o Distrito Federal. Por videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, que esteve presente no Paranoá, no Distrito Federal, para entregar 321 residências, comandou ainda as entregas locais feitas por ministros em Santo André, São Paulo, Duque de Caxias e Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Governador Valadares e Betim, em Minas Gerais, Joinville, em Santa Catarina, Jequié, na Bahia, Curitiba, no Paraná e Juazeiro do Norte, no Ceará. Além de ser um grande programa, um dos maiores programas de habitação desse país, ele também tem uma importância muito grande, porque ele beneficia os brasileiros que mais precisam, que era relegado no passado ao esquecimento. O programa de habitação é destinado a famílias de três faixas de renda, de até R$ 1.600,00 por mês, com renda mensal bruta de até R$ 3.275,00, ou acima de R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00. As moradias são, em parte, subsidiadas pelo governo federal e financiadas em 120 meses pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. As prestações são calculadas de acordo com a renda familiar. No país afora, uma média de 86% das casas do programa estão em nome das mulheres. Tanto os apartamentos quanto as casas do programa são compostos de sala, dois quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. E algumas unidades são reservadas a pessoas com deficiência. Há 653 moradias que são casas dignas. E aqui tem quintal, aqui tem energia solar, aqui tem um piso digno e azulejo. As famílias beneficiadas com a entrega desses imóveis do programa do governo federal também recebem um cartão do programa Minha Casa Melhor, que financia, a juros mais baixos, a compra de imóveis e eletrodomésticos, com limite por cartão de R$ 5.000,00. Parabéns a todos vocês. Hoje vocês realizam esse sonho que é ter a casa própria. E nós realizamos também um sonho que é transformar o sonho da moradia em políticas públicas, garantindo dignidade para milhares e milhares de brasileiros. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida amplia o acesso das famílias brasileiras à moradia. Desde o lançamento, em abril de 2009, a política já contou com 3,4 milhões de unidades habitacionais e entregou 1 milhão e 700 mil. São mais de 6 milhões e 400 mil pessoas beneficiadas. E hoje a presidenta Dilma Rousseff prestou solidariedade pelo Twitter às famílias das vítimas do desabamento de um viaduto em Belo Horizonte nesta quinta-feira. Segundo a presidenta, o governo federal está à disposição da prefeitura e das autoridades da capital mineira para apoiar no que for necessário. Fortalecer as finanças dos municípios. Depois de dialogar com as lideranças de prefeituras, o governo federal sinalizou hoje que vai aumentar o percentual do fundo de participação dos municípios. A proposta prevê o aumento em duas parcelas de 0,5%. A primeira em 2015 e a segunda em 2016. Na prática, isso vai representar aproximadamente quase 4 bilhões de reais a mais para as prefeituras de todo o país. E um programa lançado hoje vai destinar cerca de 35 milhões de reais para a capacitação do jovem agricultor. Chamado de Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural, a ideia é dar condições para que este público possa se desenvolver no campo. Entre as ações previstas, estão cursos em áreas como agroecologia e inclusão digital. Foi definido nesta quinta-feira o limite de reajuste dos planos de saúde individuais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, limitou em 9,65% o índice máximo de reajuste dos planos contratados a partir de janeiro de 1999. O percentual válido para o período de maio de 2014, abril de 2015, incide sobre os contratos de mais de 8 milhões de consumidores, o que representa 17,4% do total de 50 milhões de beneficiários de planos de assistência médica no Brasil. Para saber mais sobre o reajuste do seu plano, basta acessar o site da ANS. Toda a rede SUS, o Sistema Único de Saúde, vai oferecer um teste em recém-nascidos para prevenir doenças cardíacas. O chamado teste do coraçãozinho se junta aos testes do pezinho e da orelhinha, feitos para garantir um tratamento mais rápido quando for necessário. O teste é simples e demora só alguns minutos. Um sensor é colocado no braço direito do bebê e depois em um dos pés. O aparelho mede a oxigenação do sangue e assim é possível saber se existe o risco de o bebê ter um problema no coração. São doenças que dependem do funcionamento de um canal arterial que o nenenzinho tem ao nascer e que ao se fechar, ele impede que o bebê sobreviva devido aos defeitos congênitos do seu coração. Então esse teste detecta essas doenças. Em alguns estados e aqui no Distrito Federal, o chamado teste do coraçãozinho já faz parte da rotina. Sempre que nasce um bebê, ele faz o exame. Agora o teste passa a ser obrigatório em todos os hospitais da rede pública no país inteiro e deve ajudar a salvar a vida de crianças que nascem com problemas no coração, descobertos às vezes quando já é tarde demais. O teste é feito quando o bebê tem entre 24 e 48 horas de vida e ainda não saiu do hospital. Se o resultado do exame indica que pode haver algum problema, o bebê vai passar por outras avaliações que vão mostrar se a criança nasceu com alguma má formação no coração. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de cura. Esse exame do teste do coraçãozinho, ele vem contribuir nessa prioridade da rede Segonha, do Ministério da Saúde, de diminuição de morte neonatal. O pequeno Otacílio fez o teste dois dias depois de nascer e está com a saúde perfeita. A mãe dele aprova a ideia de fazer o exame em todos os pequenos brasileiros nascidos na rede pública. Porque assim a gente fica mais tranquilo, ainda mais a gente pai de primeira viagem, né? A gente fica tranquilo em saber que está tudo certo com o bebê. É interessante sim se tornar obrigatório isso, né? Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A gente termina com imagens de Salvador, na Bahia, que neste fim de semana vai receber uma partida das quartas de final da Copa do Mundo. O jogo é Holanda e Costa Rica. Para você uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.